Canal Chacrajusto, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, mostrando aqui essa galinha caipira, bem tranquila aqui, ciscando, procurando algum tipo de bichinho, algum inseto. Elas gostam de ficar ciscando aí para estar procurando algum tipo de inseto aí. Isso é bom que elas comem vários tipos de insetos, como aranha, baratas, até mesmo escorpião, fazem aquela limpeza geral aí no terreno. É uma das vantagens aí de estar criando galinhas, que elas vão fazendo a limpeza e evitam de algum animal, algum bicho, estar entrando para dentro de casa. Aproveitando aqui, eu vou responder a pergunta do pessoal, que a galera tem perguntado aí se é verdade que as galinhas se comunicam, se elas conseguem se comunicar umas com as outras, ou se elas simplesmente cantam por cantar. Então é o seguinte, elas comunicam sim, cada som que elas emitem tem um significado diferente. Ou seja, por exemplo, quando tem algum tipo de predador, ela faz um barulho diferente. Quando elas botam, elas cantam, faz um barulho diferente. E, por exemplo, até mesmo na paquera delas aí com o galo, elas fazem um som diferente. E de acordo com que a gente vai convivendo com as aves, a gente aprende também os sons, o que significa. Cada tipo de barulho que elas fazem aí, a gente já sabe o que significa. E também através dos olhares, através do olhar, ela se comunica. Por exemplo, se tiver um galo e ele olhar para o céu, você já vê aquele olhar diferente, você já sabe que está passando algum bicho, algum gavião, algum tipo de predador, que ele já está alertando as galinhas, só através do olhar. E as galinhas já vê ele olhando daquela forma, já sabe o que significa. Então, às vezes, nem emitem som, através do olhar, eles já querem dizer alguma coisa aí. Então, é verdade sim que as galinhas se comunicam através de sons e através de olhares. E se você começar a criar aí, caso você ainda não cria aves, você vai começar a entender o que significa aí cada tipo de barulho aí. Volta aí mais um vídeo para você aqui no canal Chakra Justo, bem curtinho aí, respondendo a pergunta da galera aí que só tem me perguntado sobre isso aí. Se elas se comunicam mesmo ou não, ou se elas apenas cantam, fazem barulho aí porque elas querem. Então, a realidade é essa aí que elas se comunicam, tá legal? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aí, ativa o sininho. Ativando o sininho, você vai receber os novos vídeos praticamente todo dia. Tem vídeo novo aqui no canal Chakra Justo. Compartilhe também nas redes sociais aí para você fortalecer o nosso canal aí. E a gente fica imensamente agradecido. Tá legal? Muito obrigado, um abraço. Até o próximo vídeo aí, valeu!